Muito feliz pelo gol, ainda mais pela vitória e os três pontos. Vamos seguir firme aí, igual falei nas últimas entrevistas, vamos para cima e vamos em busca do objetivo. Mantendo o ritmo, mantendo a regularidade, fico muito feliz de estar dando essa sequência. Sim, com fronte direto, vamos preparado para buscar a vitória lá. A gente vê o Edilson, o Jade chegando agora, o Betão, uns caras que ganham títulos em todo lugar que passou. Então a gente tem que buscar força nessas pessoas que conquistam títulos. Então é sempre estar perto, conversando para a gente alcançar o objetivo e ser vitorioso. Fase muito boa que a equipe conseguiu novamente ter uma sequência de vitórias. E agora num momento muito importante, que é nessa reta final. E esperamos continuar dessa forma. Agora mais um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Agora faltando 11 jogos. A equipe precisa continuar com essa confiança, com essa intensidade nos jogos, para que a gente possa conquistar no final o nosso objetivo. A gente tem feito bons jogos fora de casa. O Botafogo jogando em casa também é muito forte. Então vai ser um jogo bem disputado por duas equipes que têm feito um campeonato muito bom. E agora nessa reta final, esses confrontos diretos com certeza vão ser determinantes para que a gente possa estar se consolidando cada vez mais no G4.